Música Quero convidar aqui com muito prazer, com muito orgulho, o Denilson Chicaco. Denilson. Aplausos O Hayo, alguém quer descar? Eu não falo japonês, provavelmente vocês também não, que quase ninguém me respondeu, até porque eu falei bom dia, como é que vocês estão, e esqueci como falo boa noite. Mas eu perguntei porque é muito interessante, como a gente não consegue fazer algumas coisas, a gente consegue fazer outras. Eu quero fazer uma outra pergunta agora para vocês, cuja resposta também vocês não sabem de antemão, mas vocês vão conseguir me responder. A pergunta é bem simples, é assim. Por que a gente consegue responder uma pergunta de música e não responde uma pergunta de japonês? Por que a arte consegue chegar em qualquer lugar do mundo, em qualquer nacionalidade, de qualquer faixa etária, de qualquer faixa monetária, você consegue, através da arte, chegar em lugares onde você normalmente não chegaria? Nós somos lá da Fábrica de Criatividade, é um projeto super bacana, que eu convido desde já vocês a conhecerem. E o que eu quero falar hoje para vocês é como é muito interessante, a gente, quando a gente olha para dentro, a gente consegue fazer inovações incríveis, e as inovações incríveis que você transforma na sua vida, acabam virando uma transformação na vida de muita gente, sem nem você perceber. E quando você percebe, você percebe que a sua vida e a de outros foram transformadas positivamente, de um jeito incrível, de um jeito realmente renovável. Vocês estão recebendo agora um negocinho que daqui a pouco vocês vão usar, não façam nada com isso por enquanto, é uma surpresa que a gente vai usar no final. E eu queria falar para vocês um pouquinho sobre Eureka. Eu vou falar para vocês alguns insights que eu tive para como conseguir, de fato, fazer inovação. Todo mundo já deve ter ouvido esse termo Eureka, talvez hoje o dia inteiro eu cheguei agora, que a gente estava em um outro evento, e eu não sei se foi já falado, mas a história do Eureka eu acho incrível. E para mim, eu queria começar a introdução rapidamente com ela, que é a história de como o rei precisava de uma coroa de ouro. Na Grécia, o rei precisava de uma coroa de ouro, ele encomendou uma coroa de ouro, e pessoas entregaram uma coroa de ouro para ele. Existem várias versões da história, essa é a versão que eu mais gosto. E quando o pessoal entregou a coroa, o pessoal falou, acho que esse pessoal que eu encomendei a coroa está me enrolando, essa coroa não é de ouro, é de ferro, é de prata, tem outras coisas misturadas. E ele chamou o CDF da turma lá, o Arquimedes, que era o cientista mais renomado do reino, e falou, Arquimedes, tem uma missão. Eu quero que você descubra se essa coroa é ou não é de ouro. Se você descobrir que a coroa não é de ouro pura igual eu paguei, eu vou mandar matar quem fez. Se você não descobrir, eu mando matar você. Então, o Arquimedes ficou bem motivado e começou a trabalhar nessa questão. Diz a história que o Arquimedes pensou uns seis meses até que um dia estava tomando banho na casa dele, e quando ele mergulhou na banheira, a banheira transbordou, e na mesma hora ele teve uma sacada. Espera aí, se eu fosse feito de ouro, será que transbordaria o mesmo tanto de água? Se eu fosse feito de prata, será que transbordaria o mesmo tanto de água? Ele descobriu que não, que a densidade do corpo dele faria transbordar um tanto diferente de água. E ele ficou tão feliz com essa descoberta, com esse Eureka, com esse Ahá, com esse Insight, que ele saiu gritando pelas ruas de Siracusa. Eureka, que a tradução é, achei, achei, achei. Só que ele estava tomando banho, então ele saiu completamente peladão pelas ruas da cidade. O legal dessa história é que eu realmente queria que, no final desse nosso pequeno encontro aqui, que a gente vai ter bem rápido, que vocês saíssem todos daqui igual o Arquimedes. Não, calma, não se empolguem. A ideia é que vocês saiam daqui realmente com a vontade de criar, e com a vontade de criar Insights, não só para a sua vida, mas para a vida de muita gente. E que isso é uma coisa transformadora, e que isso é uma coisa incrível, e que isso é uma coisa que faz toda a diferença para todo mundo. O que eu vou falar um pouquinho é... Eu vou falar nove Insights que eu tive, rápidos, para que isso acontecesse. Deu certo aqui? Para ligar? O primeiro deles, eu vou passar ali para vocês daqui a pouco, é um pouquinho falar de onde eu trabalho. Eu chamo Fábrica de Criatividade, não sei quantos aqui conhecem. E a fábrica é um lugar super bacana, que o próprio projeto da fábrica começou de um jeito um pouco triste, mas fez toda a diferença para que esse projeto acontecesse. O projeto começou, eu participava de um projeto social, que um grupo de amigos da universidade se juntou para contar história para a criança, contar, ensinar música. Um projeto bem beabá, bem meia boca, que a gente fazia para dizer que a gente fazia alguma coisa. E, nesse tempo que eu fazia isso, eu cuidava, eu tinha uma escola de música e uma escola de computação, que são as minhas áreas de formação. E, junto com isso, aconteceu um incidente muito triste na minha vida, e que meu pai foi assassinado. E isso mudou radicalmente todo o meu jeito de pensar, porque a minha família toda, depois disso, era toda estruturada no meu pai. A gente falou, o que a gente vai fazer agora da vida? Tem uma tia que mora nos Estados Unidos, tem uma empresa lá, falou, vem aqui, vende tudo esse negócio, sai desse Brasil, sai desse lugar que você mora. Eu sempre morei no Capão Redondo e vamos fazer uma coisa diferente. A gente vendeu tudo o que a gente tinha e resolveu mudar de país. Só que, nesse meio tempo, essa ONG que a gente participava há uns dois anos, que a gente tinha fundado, ela começou, todo mundo que fazia parte, as crianças, as pessoas, os voluntários, os universitários, o pessoal da escola de música, da escola, falou, Denilson, seu pai não vai voltar, mas será que se a gente conseguisse fazer uma coisa diferente, será que se a gente conseguisse fazer uma coisa, de fato, inovadora, isso não podia, de alguma forma, minimizar ou diminuir? Será que a gente consegue fazer isso? Eu falei, não sei, mas será que vocês estão afim de pôr a mão no bolso e na massa para que isso aconteça, de uma forma real, e a gente fizer realmente, que a gente possa fazer um projeto que seja diferente de tudo que já existiu, que possa revolucionar e fazer uma diferença de fato real? E aí a gente pensou no projeto Fábrica de Criatividade, que era um projeto meio que muito utópico. No meio do Capão Redondo, a gente construiu um prédio de quatro andares, todo feito de vidro, com formato de fábrica, tem até a chaminé, com um formato todo diferente, divertido, a porta, por exemplo, é de bolinha de gude, o chão é de garrafa reciclada, na cobertura, no último andar, tem uma praia, para você tomar banho de sol, tem calçadão, tem areia, tudo. Eu gosto muito, tem passagem secreta, tem um palco, a gente tem em todos os banheiros da fábrica, por exemplo, são feitos com lousa e tem giz. Então, no lugar onde você tem mais criatividade, você pode usar à vontade, você pode escrever nas lousas, no banheiro você pode escrever. Mas o fato que é mais interessante de tudo isso é que a gente criou nesse espaço um ambiente onde as pessoas entravam e, em vez de olhar para o lado e olhar a violência, em vez de olhar de um lado uma pessoa matando, outra pessoa não fazendo nada, outra assistindo televisão, as pessoas tinham uma opção diferente, uma coisa maluca, divertida e interessante para fazer. E a gente já fez várias coisas lá, desde um evento cultural até uma aula de robótica, uma aula de inglês, uma aula de arte, de dança, de música e, com isso, a gente percebeu que as pessoas mudavam radicalmente a proposta de vida que elas tinham. E essa mudança, a gente levou já, por exemplo, desde o DJ do Becaipiz, quando veio para o Brasil, fez um show lá, até o pessoal da dança contemporânea, que nunca tinha, o pessoal do bairro tinha visto, desde uma apresentação de rap até o lançamento de um livro de um escritor do Capão, lançamento de um CD ou um sarau. e começou a criar um movimento, que é o Capão Redondo ao todo, são 960 mil pessoas, no nosso distrito tem 240 mil e, por exemplo, não tem um teatro, tem pouquíssimos centros culturais, tem quatro salas de cinema, então, tem uma coisa assim, é muito restrita essa opção. E a gente começou a criar essa opção, essa coisa diferente de dar possibilidades das pessoas terem uma opção diferente, uma opção criativa, uma opção inovadora, onde a pessoa entrasse e falasse, nossa, é esse o mundo que eu quero estar, é esse o mundo que eu quero continuar seguindo. E, quando isso tudo aconteceu... Deixa eu só ligar aqui para... Espera aí, pessoal, só ligar aqui, que é um computador diferente. Vamos lá. Foi. É para ter ido aqui. Vamos fazer sem, então. Ah, rolou? Beleza. Pois é, por algum motivo está travado isso daqui, mas vamos... Vamos sem mesmo, então. E aí aconteceu o quê? Que a gente começou a pensar em ideias que fossem criativas e que pudessem revolucionar. E a gente começou a pensar o que seria revolucionar uma história de um bairro, como seria a história de revolucionar a história de uma vida, de uma pessoa. E, quando a gente pensou nesse processo todo, a gente pensou em criar alguns núcleos de pessoas que pudessem fazer isso acontecer e fossem transformadores e fossem multiplicadores desse processo. E um dos grupos que a gente criou, a gente criou vários grupos lá, é um grupo muito bacana, que eu vou convidar eles a estarem aqui com a gente agora, que é o grupo Tuque Boys. Eles estão aí? Por favor, que os Tuque Boys entrem. Esse grupo é um grupo de percussão corporal. E é um grupo que... Eles fazem parte de um grupo maior chamado Orquestra de Sucata. Eles fizeram instrumentos com o Sucata, que era o que a gente deu o desafio para eles fazerem, e eles conseguiram fazer música com o Sucata e com o próprio corpo, que é o instrumento mais reciclável que nós temos. E, através desse grupo, eles conseguiram ampliar as perspectivas de muitas outras pessoas. Esse grupo que vocês vão ver aqui agora é o grupo que ganhou um concurso ao todo da orquestra, são 42 membros. E a gente sempre tem em pockets, apresentações, com grupos menores. Eu costumo brincar que esse aqui é o grupo que ganhou o concurso que cabe no carro. É o grupo resumido deles. Esse grupo, eles dão nome de Tuque Boys, e esse grupo já viajou já o Brasil inteiro, já tocaram com o pessoal da Ivete Sangado, Carlinhos Brau, ficaram em Hotel Cinco Estrelas, foram dar entrevista na Xuxa, foram em outros programas. O pessoal já tiveram uma experiência de vida diferente. E essa experiência eles levaram lá para o pessoal deles. É muito engraçado, toda vez que eu chego lá, por exemplo, outro dia a gente voltou de uma apresentação às meia da noite, quando eles chegaram, todo mundo do bairro estava lá batendo no corpo porque virou uma outra referência, virou uma outra opção. Antigamente, todo mundo, se você perguntasse para pelo menos 50% das pessoas de um jovem da idade deles, o que você quer ser? Alguns admitiam, outros não, mas todo mundo queria ter o carro que um traficante às vezes tem, ter a namorada mais bonita, ter o tênis da moda, ter alguma coisa que vale a pena. E quando eles começaram a criar uma perspectiva de que eles podiam, eles ser protagonistas de uma outra história, eles passaram a concorrer com isso. E agora muita gente quer ser um talkboy, quer entrar no mundo da arte, quer fazer uma coisa diferente. E eu acho que só de ter feito esse processo acontecer, já gerou uma inovação que muita gente é inspirada por isso. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que eles vão fazer, depois a gente vai fazer um trabalho com vocês, mostrando um pouquinho disso. A primeira música que eles vão tocar chama 40 segundos. Se você marcar no relógio, pode ter certeza que vai dar perto disso. Então, se tudo der certo, vai dar 40 segundos. Eu vou pedir para apagar a luz, porque a primeira música é no escuro. Então, com vocês, uma música com posição própria dos talkboys, com vocês, 40 segundos. E aí, e aí, Trinta e nove e quarenta Eu acho que agora deu aqui, se puder jogar aqui, agora vai rolar Eu queria mostrar para vocês algumas imagens da fábrica, para vocês conhecerem Esta aqui é a fábrica de criatividade, para quem quiser conhecer, está feito o convite Todo sábado à noite, quase todo domingo, a gente tem sempre um show cultural gratuito para a comunidade E você está convidado a vir conhecer E agora eu vou falar, prometo para vocês que eu vou demorar dez minutos para falar o que eu vou falar agora E é bem rápido, nove ideias simples que eu percebi que criaram inovação na minha vida Criaram inovação na vida de muita gente que faz parte do Capão Redondo e que faz parte do que a gente faz Basicamente a fábrica, a gente vai em muitos lugares, em muitas empresas Hoje mesmo a gente estava na Johnson & Johnson, ontem a gente estava no Mercado Livre E a gente, a ideia é criar inovação onde normalmente você não consegue enxergar E na minha vida e na vida dessas pessoas que participaram de lá Eu percebi que nove coisas sempre acontecem quando você fala em inovação Primeira coisa, você para para pensar Você tem um momento que você para para ter uma consciência do que você está fazendo A história, uma das histórias mais ridículas que eu conheço, e é bem curtinha É uma história de um cara que não conseguia parar de chupar o dedo Ele não conseguia parar de chupar o dedo, chupava o dedo e não teve jeito Pôs pimenta, pôs sal e não conseguia parar de chupar Até que um dia ele resolveu fazer ir no psicólogo Falou, vou no psicólogo e resolveu Chegou no psicólogo, o cara falou, não tem problema, você tem 28 anos, mas você pode chupar o dedo Não tem problema A única coisa que eu vou te pedir é para você chupar um dedo diferente a cada dia, tudo bem? O cara achou aquilo meio estranho e falou, tudo bem Passou seis meses, aquele psicólogo encontrou com ele em outro lugar, no shopping E falou, poxa, você nunca mais voltou no meu consultório, o que aconteceu? Doutora, muito simples, eu estou curado Como assim que estou curado? Você foi uma vez? Não, doutora, foi simples Toda vez que eu chegava em casa, falava, hoje é o dia de pôr o dedão O dedinho Aí começava a chupar o dedinho, hoje vai ser o dedão Hoje vai ser o indicador E toda vez que eu fazia isso, eu falava, nossa, como eu sou ridículo Estou escolhendo qual dedo que eu vou chupar E aí eu resolvi parar o chupar o dedo A história acabou, eu falei que era ridículo Mas o que é legal da história É que mostra exatamente como funciona o processo da atitude Quando você para para pensar Você tem geralmente uma atitude que você vai ser uma atitude mais inteligente O simples fato de parar para pensar Gera uma atitude melhor Gera a neurotrofina que faz seu cérebro funcionar melhor E você começa a ter atitudes certas Se eu mostrasse algumas imagens rápidas para vocês aqui Qual o primeiro som que vem à sua mente? Eu queria que vocês fizessem Qual o primeiro barulho que vem à sua mente quando você vê uma imagem como essa, por exemplo? Repararam como que funciona? A nossa mente não para para pensar Geralmente ela vai reagindo É A, é U, é UM Mas todo mundo reage instantaneamente Aí eu comecei a pensar Por que é interessante você parar para pensar? Se você parar para pensar, por exemplo, no processo de ser fã Por que você é fã de um time, de um ator, de uma novela? O que na prática você ganha sendo fã de alguma coisa? Na prática, um outro momento de alegria No meu caso sou palmariense quase nunca, ultimamente Mas você tem Na prática você ganha pouca coisa Se um dia você ficar doente Por exemplo, mulher Se um dia você ficar doente O Brad Pitt vai te ligar e falar Deixa eu cuidar de você, está doentinho Não vai parar de acontecer nada na nossa vida Mas a gente gosta de ser fã Você dá dinheiro, você compra a camisa Você investe o seu tempo, dá audiência E aí eu comecei a pensar Se a gente parasse para pensar Do que valeria a pena ser fã? O que traz setor na nossa vida? A família? O lugar onde a gente trabalha? O nosso cliente? O nosso fornecedor? E aí você começa a perceber Que você seria muito mais inteligente Se fosse fã dessas coisas Mas a gente não costuma ser fã dessas coisas Que tem muito mais valor Eu nunca vi ninguém indo, por exemplo Para o shopping com a camisa aqui Eu sou fã do Itaú Ninguém faz uma faixa secreta Fã do papai A gente não vê isso acontecendo A gente vê de time E esse momento Quando a gente parou para pensar Esse aqui é meu time de basquete Uma coisa que eu sou fã Quando você para para pensar Você gera uma coisa muito interessante Que é Você começa a perceber O porquê que vale a pena inovar O porquê que vale a pena melhorar O porquê que vale a pena estar aqui hoje E aí quando você responde Conscientemente a essas perguntas Você fala Então como que eu vou fazer Para isso acontecer? Porque vale a pena inovar Não vale? Não vale a pena melhorar? Não vale a pena estar aqui Fazer diferença? E aí você fala Como inovar? O exemplo que eu acho Mais interessante de todos É esse É simples e prático Melhorar uma coisa que já existe A grande genialidade Não está em inventar a roda Inventar um novo iPad Inventar um carro Porque isso já existe A grande criatividade para mim É pegar uma coisa que já existe E melhorar um pouquinho Foi o que a gente fez lá No Capão Redondo Pegar uma comunidade Que tinha várias coisas positivas E tentar melhorar Pequenas coisas O exemplo que eu acho mais clássico Que eu acho super interessante É essa frase Existe sempre uma frase Uma forma de melhorar algo O que você tem que fazer É encontrar Quem já teve um despertador Desse na vida? Levanta a mão Quantos aqui já Uma vez que você acordou Quebrou o despertador E além de ter que comprar Um despertador novo Você perdeu seu compromisso Porque você não acordou Quem já aconteceu isso na vida? Alguma vez? Quase todo mundo, né? Alguém um dia pensou Vou fazer um despertador Um pouquinho melhor E criaram quatro modelos Que eu vou trazer ideias de vocês De novos despertadores Por exemplo Esse daqui é de borracha Você pode bater à vontade Que ele não quebra Esse daqui é em formato De pezinho de academia Enquanto você não levanta nove vezes Ele não para de despertar E aí você acorda Esse daqui Você tem uma sequência correta De cores para apertar Enquanto você não apertar Essa sequência Ele também não para de despertar E você acorda E esse último É o meu preferido Ele tem perninhas Quando você acorda Ele sai correndo de você Eleitoralmente Aí até você achar onde ele está Você já está totalmente desperto E não perde seu compromisso Mas a pergunta que eu queria fazer É muito simples Se hoje você fosse comprar Um despertador Que tivesse mais ou menos O mesmo preço Qual despertador você compraria? Um desse Ou um desses? Sem dúvida um desses Sim ou não? Por quê? Porque ele é melhor É simples Eles melhoram um pouquinho Uma coisa que já existia Esse aqui melhorou o material Esse melhorou o processo Esse aqui o método Esse ficou mais divertido Quando você começa a melhorar Você começa a fazer Uma coisa muito interessante Que você começa a fazer Tudo o que você faz com gosto Você começa a ter prazer da excelência Você começa a ter vontade De melhorar tudo o que você faz E isso cria uma diferença Que eu acho impressionante Se eu fiz isso para vocês aqui Vamos mudar de emprego Quem aqui topa ganhar 5 mil reais Para ser uma pessoa Que experimenta chocolate? Quem aqui topa? Nem todo mundo topou Quase todo mundo topou Mas 80% Segunda proposta Quem aqui topa ganhar 5 mil dólares Para ficar testando Os novos jogos do Playstation 3? Se eu falar para vocês Que esses dois empregos existem Vocês acreditam? Sim Tem uma mulher aqui em São Paulo Que ganha 5 mil para experimentar chocolate Dizem que ele é gordo Mas é feliz Que ela vai no processo Tem um brasileiro Que trabalha em Washington Na Sony E ganha 5 mil dólares Para ficar testando Os jogos do Playstation O que essas duas pessoas Têm em comum? Elas fazem o que elas gostam Não fazem? Parece fácil, não parece? Mas elas aprenderam uma coisa Que é super difícil A gente gostar Aprender a fazer bem feito Se uma coisa merece ser feita Merece ser bem feita Toda inovação Que tem valor Ela é parte de um pressuposto De você gostar demais Do prazer da excelência De você não conseguir fazer Nada menos do que excelente Se você vai fazer Esse cara brasileiro Passou por uma concorrência De 25 mil pessoas Do mundo inteiro Essa brasileira Que mora aqui em São Paulo Passou por uma concorrência De 100 pessoas Ela fez até um curso na Europa Para desenvolver o olfato E o paladar dela Para perceber como está o chocolate Mas quando você começa A ter prazer da excelência Você começa a ser uma pessoa Criativa naturalmente Eu trabalhei Um tempo nos Estados Unidos Como faxineiro Quem aqui já limpou um chão? Quem aqui já passou Um pano de chão em uma casa? O que acontece Se você começa a passar O pano de chão na casa E você chega na metade Aqui olha pra trás Tem um monte de rastro O que você faz? Ou você volta E começa de novo Ou você fala Tá tudo meia boca Vai meia boca até o fim E aí vai até Agora o que acontece Se você passa o pano de chão E tá tudo perfeito Você olha pra trás E tá perfeito o serviço Você consegue fazer meia boca Até o final? O seu cérebro não deixa A gente começa a gostar De fazer o que a gente faz Bem feito Você começa naturalmente A gostar Tudo que você faz bem feito Você gosta e gosta muito Pense uma coisa Que você faça bem feito De preferência profissionalmente Você gosta de fazer Isso que você faz Sim ou não? Não tem como não gostar De fazer o que você faz Bem feito E quando você começa A fazer com gosto Você responde três perguntas Que pra mim São as perguntas fundamentais Pra qualquer decisão Na minha vida Isso vai me trazer O que que traz felicidade? Eu vou fazer Querer fazer isso com prazer? Eu vou ter algum prazer com isso? Eu vou querer me engajar? Vou querer me dedicar Pra fazer isso? Eu vou ter um significado maior Na minha vida fazer isso? Se eu respondo sim Pra essas três perguntas Sempre são as três perguntas Que eu peço Pra qualquer decisão difícil Na minha vida eu uso Eu divido ela em três partes Quero ter prazer com isso Quero me dedicar pra isso E quero que isso tenha um significado E quando você responde sim Pra essas três perguntas Tem uma frase do Lincoln que fala O homem que trabalha Somente pelo que recebe Não vai ser pago pelo que faz Você tem um significado maior Na sua vida E esse significado Transforma seu trabalho Em uma coisa focada Em uma coisa como se fosse um laser O laser ele consegue Cortar um diamante Mesmo tendo 10 bilhões de quilowatres A menos do que o sol Porque a energia dele é focada Nada tira ele do foco Quando eu percebi lá Os projetos das crianças Quando você dá um foco Pra uma criança Pra um adolescente Ela consegue fazer O começo e meio e fim Sem nada interferir Se você tem uma coisa Que você não gosta muito Que você não faz com excelência Que você não busca inovação Tudo é motivo pra interferir Tudo é motivo pra você Tirar a sua atenção do foco Tenho uma experiência prática Pra fazer com vocês aqui Eu queria que todo mundo agora Olhasse somente pra esse foco Sem tirar o olho daqui De jeito nenhum Combinado? Acabei de combinar com vocês Pra vocês olharem aqui Uma salva de palmas O pessoal que jogou muito bem Meio cano ali Mas vocês viram como é fácil A gente se propor uma coisa E depois inclusive Em seguida Saída que a gente propôs Só que pra que isso não aconteça Você tem que fazer um processo Aqui até trouxe uma administração Quando você perde o foco Você acaba fazendo coisas Que você não queria fazer Pra que isso não aconteça Você tem que ter uma inspiração Você tem que ter algo Que te motive a fazer isso Quando aconteceu um incidente Com meu pai A minha inspiração foi Eu não queria que acontecesse O que aconteceu comigo Com mais ninguém Você tem que buscar coisas Que te deem motivo Pra uma ação As palavras são muito legais Quando você explica a palavra Por exemplo Você pega uma palavra em inglês Teenager O que é teenager? Teen mais age O que é age? Age, idade Teen é o que? Todos os números do 13 A 19 em inglês Acabam em teen, não acaba? Então você pega Teenager A tradução é adolescente Qual que é adolescente? As pessoas que tem idade Dos 13 aos 19 anos A própria palavra Explica a própria palavra Pegar landscape Uma das traduções é paisagem O que é land? Cidade O que é escape? Escapar Quando você olha pra uma paisagem Não dá vontade de escapar da cidade Em português Tem duas palavras que eu acho incríveis Motivação e inspiração Qual que é o motivo Que gera ação? O que que te inspira A criar uma ação? Vocês estão aqui No encontro de inovação O que que inspira De fato vocês a pensarem A partir de hoje Eu quero partir pra ação Eu não quero só ficar no campo das ideias Eu quero pensar Eu quero criar E quero agir Eu trouxe aqui Ideias simples e práticas De pessoas que pensaram Algumas ideias inovadoras Aqui por exemplo É uma sala Que você aperta um botão E cria um efeito Um túnel de vento Pra dar uma festa E todo mundo ficar flutuando Aqui é um computador Que você já deve ter visto Que funciona dobrado Você inclusive consegue projetar No ar o teclado holograficamente Isso daqui é uma lente de contato Que grava tudo o que você viu No seu dia E grava num pendrive Você põe no final Eu quero ver o que eu fiz Às meio dia e 33 É meio perigoso Mas é legal Você grava São ideias inovadoras Que estão acontecendo hoje no mundo Que pra mim São ideias inspiradoras Esse daqui É um cientista americano Que fez uma brincadeira Tirar foto de você De vários ângulos E gerar uma holografia Então o seu chefe Pensa que é você Que está trabalhando Mas você está em outro lugar Lá fazendo uma coisa Isso daqui é uma roupa De uma ideia De um aluno da quinta série Nos Estados Unidos Que estava estudando camaleão E falou Por que o camaleão pode E eu não posso ter uma roupa assim E eles fizeram uma experiência E viram que dá pra fazer É só você pegar uma roupa Pôr um monte de firmadora Com chips atrás E tudo que está atrás Projeta na frente O exército americano Já está usando essa roupa Hoje em dia Pra ser uma roupa camuflada Todas essas ideias São pra mim inspiradoras Mas envolvem você Ter a ideia E levar pra alguém Que banque a sua ideia As próximas que eu vou mostrar São pessoas comuns Que tiveram ideias comuns E conseguiram elas mesmas Executarem ideias inspiradoras Isso aqui é por exemplo Pra poder dormir no ônibus Sem a cabeça cair Poder esfriar o macarrão Um kit pra você conseguir dirigir As mulheres sempre fazem esse Ah né Que é incrível Vendeu 23% a mais Esse carro na Coreia Por causa desse kit Um cinto Que você consegue ver Como está o regime Uma bolsa de mão Que também é um travesseiro Pra você viajar Uma escada Com espaço bem aproveitado Como se fosse uma gaveta Esse eu acho incrível Uma roupa que é um pano de chão Então o neném Ele já vai fazendo Um trabalho escravo Sem perceber É um lençol De solteiro Tem a versão feminina E a masculina Você nunca mais vai sentir Sozinho na sua vida E esse eu sempre Deixo por último Que eu acho incrível Quem aqui já foi numa festa Que você tinha um prato na mão E um copo na outra E você não sabia o que fazer Quando alguém vinha cumprimentar você Quem já passou Por essa situação A diferença Alguém um dia Passou por essa situação Igual todo mundo aqui passou Só que o cara falou Eu não quero ser parte do problema Eu quero ser parte da solução E teve uma ideia super simples Qual que foi a ideia? Fazer um buraquinho É simples essa ideia? Sim ou não? Alguém de vocês Não conseguiria ter uma ideia dessa? Só que a diferença É que ele pensou na ideia E conseguiu executar Esse cara Até 2007 Ele ganhou mais de um milhão Simplesmente com a patente Dessa ideia desse prato Por quê? Porque ele conseguiu ter uma ideia Que todo mundo precisava Vou fazer uma pergunta simples aqui O pessoal da frente Quantos anos o senhor tem? 50 Foi meio que sacanagem Fazer essa pergunta assim O pessoal de bate e pronto Quantos anos você tem na ponta? Quantas mulheres de 32 anos Você acha que tem no mundo? Quantos homens de 50 anos Você acha que tem no mundo? Chuta Por aí Mais ou menos 42 milhões de pessoas Tem a sua idade E o seu sexo Quando você acorda Até a hora que você vai dormir Você enfrenta problemas Se algum dia Você conseguir pensar Uma solução Para um problema Que você enfrentou No seu dia É certeza A sua solução Se você conseguir fazer disso Um método Ela vai servir Para no mínimo 42 milhões de pessoas Concorda? Sim ou não? Só que a gente não pensa A gente sempre gosta De reclamar de alguém A gente gosta De não fazer parte A gente gosta De que alguém vai resolver Se você falar A partir de hoje Eu estou afim de resolver Eu consigo ser parte da solução E não vou ser mais parte do problema Você consegue fazer coisas incríveis Como isso Às vezes você vai ganhar um milhão Às vezes você vai ganhar Um reconhecimento Às vezes você vai ganhar Um momento de felicidade Mas você sempre vai ganhar Alguma coisa Quando você consegue fazer isso Enfim A ideia principal É você buscar surpreender Você tem que surpreender você Você tem que surpreender O seu amigo Você tem que surpreender Outras pessoas A ideia que eu acho Principal da criatividade É surpreender Porque quando você surpreende A sua mente começa a se abrir Ela nunca mais volta Ao tamanho original A sua mente começa a gostar Desse processo de criatividade De criar De inovação E ele nunca mais para Toda vez que você começa A fazer uma coisa gostosa Se vocês comessem agora Um chocolate Se eu falasse para vocês Que tinha um chocolate Embaixo da cadeira de vocês Agora não tem Mas se tivesse E você pegasse Você ia comer Daqui duas horas Se eu falasse Quem quer um chocolate Você ia falar Não, comi duas horas atrás Você fala assim Não Porque você gosta E você quer fazer sempre A ideia da inovação É igual A ideia da inovação Você sempre vai querendo Fazer cada vez mais A criatividade E você começa Não mais satisfazer Com o básico E você começa a investir No que precisa Que é o conhecimento Se eu falasse para vocês Pessoal Vamos inventar um carro Criativo agora aqui Se você não souber Nada de design Nada sobre motor Nada sobre pneu Você vai fazer um carro De valor para o mercado Sim ou não? É muito provavelmente não Você não vai fazer um carro Com valor Se você não souber Nada sobre carro Nada sobre desenhar Nada sobre motor Se você Para você ser criativo E criar uma inovação Que é o que interessa Que é uma criatividade Com valor Para você realmente Gerar isso Você tem que ter Conhecimento de causa E hoje Eu percebi Que você precisa De dois tipos de conhecimento Que são os mais importantes Para você gerar inovação O primeiro É você Investir no seu conhecimento Você começar a estudar De fato Profundamente É você começar A gostar de novas coisas É você começar a perceber Que o novo É legal Que o novo Faz você escapar De situações Que às vezes Você não escaparia Se você não soubesse Que é importante Você gostar De aprender coisas novas De gostar De aprender novidades A gente normalmente Não gosta de novidade A gente sempre gosta Na área de conforto Quem aqui vai na mesma Lanchonete Pede o mesmo lanche Há cinco anos Toda vez que você pede O cardápio Fala Nossa tem coisas legais Aqui Ah não Mas eu quero o mesmo lanche A gente não tem a mania De gostar Do que a gente gosta sempre Se você começar A gostar de novas coisas É o primeiro passo O segundo passo Você estudar a ponto De ser uma referência Quem aqui é referência Para alguma coisa Para no mínimo Cem pessoas Alguém aqui é? Alguma referência Para no mínimo Cem pessoas Seis pessoas levantaram a mão O que que faz Uma pessoa ser realmente Boa e criativa Para criar uma inovação De valor É ser muito boa No que faz Tem que estudar Tem uma história Que na década de 80 O computador ocupava A sala inteira Ninguém Não é hoje em dia Que tem um laptop E uma vez Deu um pau No computador desse Ninguém sabia resolver Chamaram um cara Chamaram outro Ninguém resolvia Até que chegou uma pessoa Que era um dos caras Mais especialistas do mundo Deu uma volta no computador Pegou a chave de fenda Apertou o parafuso E funcionou Aí o presidente falou Poxa, que legal Está funcionando Quanto que eu te devo? Ah, você me deve 100 mil dólares 100 mil dólares? Está louco? Você ficou 10 minutos Aqui na sala Por quê? Não, está aqui a nota fiscal Aí o cara foi ler A nota fiscal O presidente está lá Custo dos serviços Executados no computador Custo de apertar Um parafuso Um dólar Saber qual parafuso apertar 99.999 Quando você é bom Você consegue perceber Valor Muito mais valor Nas coisas Você começa a realmente Gostar do conhecimento E saiba Que se você não está buscando Conhecimento profundo Alguém vai estar Eu até trouxe uma situação Para vocês não esquecerem Que hoje em dia Todo mundo está buscando Conhecimento Hoje em dia Todo mundo está buscando De alguma forma Você ser melhor No que você faz Você ser de fato Uma referência No que você faz E quando você começa A fazer isso Você começa a O conhecimento te abraça de volta Sabe aquela sensação De tirar 10 na prova? Que você fala Não, estou manjando isso gente Que gostoso Pode fazer outra pergunta Manda outra E você começa a criar Uma referência De você criar um valor Para começar aí sim A pensar fora da caixa Porque você tem um conhecimento Tão grande Que o conhecimento Começa a transbordar E aí começa a sair da caixa Esse exemplo para mim É o maior exemplo De porque a gente precisa De todo mundo hoje aqui Precisa de inovação Vou ler para vocês Uma redação da terceira série Do Marcelo Coelho Minhas férias Voltar às aulas Já é chato Mas o pior é ter que fazer Mais uma redação Com esse tema Pô professor A senhora não tem imaginação Todo ano é a mesma coisa Aliás ano passado Repeti a redação Do ano retrasado E a senhora nem percebeu A senhora precisa se reciclar Tentar umas abordagens novas Inclusive estou começando A entender Porque chamo a senhora de tia Com esse seu paparém Vai ficar para titia mesmo Terceira série B Se um aluno da terceira série B Consegue perceber Que a professora Não está sendo criativa O que você acha Que o seu chefe Que o seu concorrente Que o seu cliente Que o seu parceiro Vai perceber Se um aluno da terceira série Consegue perceber E aí professora Quem aqui já fez redação Sobre minhas férias Na volta das férias Não é fácil para a professora Fazer uma redação Minhas férias O que é mais fácil Ela fazer uma redação Ou pensar uma aula criativa Só que hoje Um aluno da terceira série Consegue falar Professora se liga Você está para trás Um aluno da terceira série Consegue acabar com a professora Numa redação Imagina o seu cliente Imagina o seu concorrente Imagina o seu chefe Imagina você Se você não buscar essa inspiração Se você não buscar inovação E eu percebi Que só quando você Realmente tem muito conhecimento Quando você tem consciência Desse processo Quando você começa A gostar de fazer a excelência Aí sim você vira uma coisa Que você começa a ensinar O que você está fazendo E o aprendizado Vira um ensinamento E o ensinamento Vira um aprendizado E você consegue fazer As coisas simultaneamente E com fazendo essas duas coisas Aí vem a última coisa Que é Você começa a se tornar Uma pessoa De fato inesquecível Você consegue criar um valor Que é o valor que todo mundo busca Que é aquele valor Que faz brilhar o olho Que é aquele valor Que faz você ficar emocionado E feliz por estar fazendo O que você está fazendo E quando você começa A ser inesquecível Você faz parte de um grupo Muito especial Que só existem dois grupos Os que fazem E os que esperam acontecer E para fazer parte Do grupo das que fazem Você vai ter que tentar Você vai ter que tentar E tentar E provavelmente você vai errar O Beethoven Com oito anos O professor dele falou Cara Esquece o negócio de música O Albert Einstein Repetiu a sexta série Luiz Pasteur Foi a 22ª Turma de Química dele O Walt Disney O primeiro emprego dele Ele guardou o memorando Até o final da vida dele Que ele foi mandado embora Ele trabalhava num jornal Ele guardou em cima da lareira O memorando Dizendo assim Eu sou editor de jornal Você está sendo mandado embora Por falta de ideias Ele falou Falta de ideias Aí foi o Walt Disney Só isso O Senshiro Honda Faliu seis vezes Antes de conseguir fazer a Honda Ser o que é hoje Foi guerra Foi terremoto Foi incompetência Foi guerra de novo E ele conseguiu fazer Ou seja As grandes chances de sucesso Envolvem muitos fracassos Envolvem muita tentativa Mas você tem que tentar Você tem que fazer parte Do grupo das pessoas Que fazem acontecer Porque errar vai ser parte Do processo Eu até gosto muito De uma frase que fala Você erra 100% Dos arremessos Que você não arremessa Eu que falei isso Mas A grande questão é Quando você arremessa Você tem uma chance De acertar Você pode ser o pior do mundo Mas você vai ter essa chance Se você não arremessa Você pode ser o melhor do mundo Você não vai acertar E quando você começa a arremessar Você começa a fazer parte De um grupo muito especial De um grupo Que começa a escrever Um livro especial Que é o livro da sua vida Se hoje você falasse O que eu fiz Que valeu a pena Que foi criativo Que foi inesquecível Que foi inovador Eu não sei quantos capítulos Teria o seu livro Teria uma página Um livro inteiro Um caderno Um parágrafo Mas a ideia Que eu queria lançar Para vocês como final É que você hoje Pode começar a escrever esse livro Se você fosse fazer uma frase Que resumisse a sua vida Que eu vou falar Na sua lápide Qual a frase Que resumiria O que você fez de inesquecível Você teria pelo menos uma frase Eu lembro que eu fiz Uma palestra Para um grupo de estagiários Um cara falou assim A partir de hoje Não contem mais comigo Não é essa Não é essa a frase Eu queria que você pensasse O que que vale a pena Que valeu a pena Que você fez Que valeu a pena Todo mundo tem um papel aí Não tem? Eu queria acabar A palestra de hoje Escrevendo que você escrevesse Uma ou duas palavras Nesse papel Bem rapidamente Que a gente vai recolher Não precisa escrever seu nome Eu queria que você escrevesse Nesse papel o seguinte O que impede Ou o que impediu você Até hoje De ser uma pessoa inesquecível O que que impediu você hoje De ser uma pessoa incrível De ser uma pessoa inovadora De ser uma pessoa Que gosta do que faz Foi a falta de tempo Foi o seu chefe Foi a preguiça Foi a timidez Foi a grana E eu queria que você Recolhesse o papel E me entregasse Que eu vou fazer um negócio com ele Que vocês não vão acreditar Que é bem legal Podem recolher por favor O papel Recolham só alguns Para serem simbólicos Não dá para recolher De todo mundo Até por causa do nosso tempo Eu queria que você Tentasse escrever Uma coisa sexual Que realmente impede A sua vida De ser uma pessoa inesquecível Não precisa ter Não precisa colocar a sua mão Eu queria que fosse O mais sexual possível Eu vou ler alguns aqui Eu vou ler alguns Para vocês perceberem Como o que impede você Geralmente impede outros É A falta De riscos A falta de assumir os riscos É Eu mesmo me impeço Várias pessoas escreveram Eu mesmo A falta de prioridade O medo A vergonha É Eu sou inesquecível Isso aqui é bem humilde É A falta de ousadia A irresponsabilidade Com alguns atos que eu faço O medo de errar O medo do fracasso A letra feia Que eu não entendi Nada me impede A preguiça Enfim Eu queria que Agora simbolicamente Fazer uma coisa aqui Vou deixar esses papéis aqui Me ajuda a recolher aqui Por favor Não vai caber todos aqui Então eu vou pôr só alguns Para representar Esses que estão saindo aqui Vão continuar impedindo Tá gente Eu coloquei vários papéis aqui E agora eu queria fazer Uma coisa simbólica aqui Você pode deixar Uma coisa acessada Eu queria agora que vocês imaginassem Tudo isso que dividia a vida de vocês A partir de hoje Eu queria simbólicamente Mas que na prática Vocês imaginassem Que não existe massa Foi queimado Que acabou Isso que dividia a vida de vocês A partir de hoje Não existe Vira fumaça E essa fumaça Hoje você tem a chance de mudar Essa fumaça hoje Transformou Em um livro Em um livro simples Um livro novo Um livro que vocês estão entendendo hoje É um livro que está simples Um livro que está completamente em branco Mas esse livro em branco Eu tenho certeza Se você começar a pensar Que a inovação Pode fazer parte da sua vida Vai ser somente um livro cheio de significado Um livro cheio de figuras Cheio de significados E esse significado Vai fazer a diferença Para a vida de muita gente Transformando a sua vida Numa vida que estava em branco Que estava com problemas Que estava com coisas que impediam Passou a ser um livro em branco Esse livro passou a ter significado E esse significado Fez a vida de muita gente Assim Muito mais Colorida Muito mais legal Eu realmente espero Que você a partir de hoje Pense que esse processo Pode acontecer E vai acontecer na sua vida E não é difícil É só começar Um passo de cada vez Não é complicado Não é difícil Mas você pode conseguir Fazer isso devagarzinho Você não precisa ser um gênio Você não precisa ser Albert Einstein Você não precisa ser Thomas Edison Você não precisa ser Steve Jobs E para quando isso começar a acontecer Você vai ser a diferença Que você quer ver no mundo Você de fato Vai ser essa diferença Eu realmente Espero que a partir de hoje A vida de vocês Esteja uma vida cheia de brilho Principalmente de brilho nos olhos Que vocês possam fazer a diferença Para você Fazendo a vida para a vida De muita gente mais feliz Que vocês possam ter engajamento Prazer, significado Felicidade Foco Atenção Consciência E que isso tudo vire No final de tudo Que vire o maior sucesso do mundo Que é o seu Realmente eu desejo tudo de bom para vocês É isso que eu tinha para falar Muito obrigado Valeu Para finalizar Agora vocês vão ter um presente Que é para a gente acabar em grande estilo Vocês vão ter agora os Tuque Boys E o mais legal Qualquer presente Qualquer experiência Para ser válida Tem que ter a participação Efetiva e ativa E protagonista das pessoas Lá na fábrica de criatividade A gente gosta muito de falar aqui Qualquer coisa só é vale Quando você de alguma forma Tem chance de ser o protagonista Só ser espectador não é legal Ser protagonista é muito mais legal Você fazer a parte disso acontecer Então vou chamar aqui os Tuque Boys Podem entrar E eles vão apresentar uma música Que é uma música de 4 minutos E quando acabar essa música Vocês vão ser convidados A participar de uma música Nós vamos sair daqui hoje Em grande estilo A gente vai tocar A gente vai aprender em exatamente 6 minutos Podem marcar Depois da música deles Vocês vão aprender A nona sinfonia de Beethoven Nisso que está na mão de vocês agora Por incrível que pareça Isso que está na mão de vocês É uma bobina do supermercado Que ia ser jogada fora Que a gente pegou no lixo A gente lavou direitinho Mas ia ser jogada fora A gente jogou fora E foi pegar no lixo A gente higienizou E criou desse instrumento Que ia ser jogado fora Que ia ser uma coisa Que ia demorar antes Para reciclar A gente criou um instrumento musical Que é o que está na mão de vocês E vocês vão fazer parte Dessa nossa sinfonia Tocando a música Que é a música mais importante Da história da música Que foi a nona sinfonia do Beethoven Que ele fez para o Antávassur Para começar isso Eu quero convidar vocês A embarcar nessa viagem incrível E essa viagem incrível Para você embarcar Você precisa de um carro E a música que eles vão fazer É uma criação própria deles Que chama Carros Com vocês, Tuque Boys Com a música Carros Com a música Carros Se prepara, entra na grande área, vai chutar, chutar, bateu, é gol, é da Argentina. Eu te ordeno, saia deste corpo que não te pertence, nome do... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 Oh, Jack. Vamos lá. 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 5, 4, 3, 2, 1, 1, até igualzinho. Aí muda o final. 2, 3, 2, 1, 1. Esse é o final da segunda parte, tá? Então, vamos só entrenar esse finalzinho, vai. Só esse final. 1, 2, 3, vai. 2, 3, 2, 1, 1, lindo. Vamos lá, agora, todo mundo junto do começo até aí. 1, 2, 3, vai. 3, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2. Começa. 3, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Ó, tá ficando. Pra acabar, a última parte é assim. Quando acabar essa parte, eles vão entrar tocando aquele interludizinho, que é assim. 3, 4 e... 3, 4. Quando acabar essa parte, contar 3, 4, vai começar de novo da segunda parte, que é como? 3, 4 e... 3, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1. Aí acabou e vai ter o gran finale. E a parte do gran finale é o mais legal, que inclusive o 4 participa. Tá? Que é como? O gran finale é bem simples, você vai ter que tocar um sopro seco, mas sem ser assim. O som não pode estourar, o som tem que ser o mais alto possível sem estourar, então tem que ser assim. É um som rápido e seco. E é assim, o gran finale é assim. Só escutem eu fazendo agora. Então vai ser assim. Quando eu fizer esse tan, todo mundo toca junto. Então vai ser assim. E toca e para. Toca uma vez e para. Então vai ser assim. Vocês viram como é importante todos em uníssono. Eu vou fazer até o final então dessa parte, só escutem. São vários tans desses na hora que eu reger. Então vai ser assim. E aí encerra. Vamos fazer o último ensaio e depois a gente faz valendo. A gente está gravando, vai pôr no YouTube e vocês vão ficar famosos. Atenção. Um, dois, três, vai. Três, três, quatro, cinco, cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, três, dois, 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 três, três. Três, quatro e... Três, quatro e... Três, três, quatro, cinco, cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, dois, um, um. Pã, 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 pã. Lindo! Então agora, todos de pé. Rapidamente. E agora todo mundo se ajeita, dá uma ajeitada no cabelo, põe um perfuminho. E agora nós estamos entrando em uma sala de concerto Onde os músicos e os protagonistas dessa grande sinfonia são vocês Então, silêncio total Que vai começar a gravação O pessoal está filmando E essa vai ser a versão que vai no YouTube Que vocês vão poder ver o resto da vida de vocês Então, capricha Com vocês, Fábrica de Criatividade e Itaú Orgulhosamente apresentam a primeira e única Grande orquestra de sucata de todo mundo que veio aqui no Ibirapuera hoje Então, com vocês, a nona sinfonia de Beethoven Tocada magistralmente por pessoas magistrais Um, dois, só a gente vai começar Três, quatro Três, quatro Três, quatro Três, quatro Uau! Parabéns! Vocês têm uma sinfonia inovadora e incrível Muito obrigado a todos A gente fez tudo isso com muito carinho Feito realmente para você Muito obrigado, valeu, gente Obrigado! Obrigado.